Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for sofrer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar E sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Te perdoa, se perdoa outra vez Esqueço tudo o que me fez Por amor, por te amar demais Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta minha paz Se for sonhar, se for querer Se apaixonar E alguém magoar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Eu amo você Eu amo você